Você acha que ele subestimou você no momento ali? Eu não acho que ele subestimou, eu acho que o que ele tinha pra trazer pra luta ele trouxe, aquele primeiro round. Eu acreditava muito nesse primeiro round muito forte dele. Eu acho que eu errei, eu comecei tipo, na hora que eu peguei as costas dele, eu errei tipo na transição de jogo, era pra ter ficado amassando ele ali porque ele ia voltar morto e eu ia ganhar o round. E na hora que ele tava batendo, eu não andava pra trás, mas eu só bloqueava, eu não respondia a ele. Então tipo, é a mesma coisa se tá batendo no Bob, se você bate no Bob ele só fica parado, era o que tava acontecendo. Ele batia, eu fazia o que? Eu só bloqueava e ficava parado. A partir do momento do segundo round, quando ele bateu, eu revidei, ele sentiu. Então tipo assim, na realidade tipo, ele nunca esperava que eu ia nocautear ele, acho que ele nunca esperava isso. Eu também, ah, eu percebi que ele ficou surpreso, pareceu surpreso assim, com a mão que levou na cara. Todo mundo acreditava muito que eu ia botar pra baixo pra ficar abafando ele no chão, era todo mundo que eu acreditava, era isso. É, e quando, nossa, rolou uma vez que você tava nas costas dele, ele subiu e... Jogou, é, bizarro. Caralho, deu eu aquela parada ou não? É um negócio que é bonito na televisão, tipo, todo mundo vê, é um bagulho que vai levantar o público, porém é uma burrice sua, isso é meu pensamento. Por quê? Na luta você tem que ter gás, você tem que ter força. Se você ficar fazendo isometria força, vai lá pra baixo. Então tipo, pra ele, tipo, eu vejo ele lutando, eu vejo ele um cara muito duro pro primeiro round, depois ele começa a cair. Entendi. Então tipo, só dele fazer força pra me levantar, fazer força pra explodir, pra jogar pra cima, sendo que eu tô nas costas, eu sou maior do que ele, tô grampeado nas costas dele. Quando cai, não te machuca, porque é que é os dois juntos. Por quê? No tatame que faz só barulho. Então tipo, não me machucou nada. Eu não deixei minha cabeça solta pra não bater cabeça no cabeça, eu coloquei na lateral e fiquei quieto. Entendi. Então tipo, pra mim, ah, porra, foi um negócio bonito pra caramba pra ele, lógico que foi, na hora que ele fizer uma highlight lá e coisa, quando você teve que colocar isso aqui? É, foi da hora. Porém, é um bagulho que tipo, você tá fazendo força à toa. Caçando sua energia numa, algo que não vai te dar nenhuma... Não vai te levar nada. Entendi. É, no nível que vocês lutam aí, tu, pô, com certeza sabe qual é a melhor maneira de lidar com essa situação. É, igual eu falo pra todo mundo, falo assim, ali você tá no meio da nata. É a nata. Tá o bolo dos caras. Então tipo, o que que vai te fazer vencer? O cara que estiver no dia dele e a estratégia que estiver bem mais, bem feita pra você vencer. Então pra que você vai errar? Porra disso, você já me falou que quem ganha é quem tem mais vontade. Mais vontade também, quem tá com a pedrada em dia, né, quem tá com... Vamos matar, vamos morrer hoje aqui, o bagulho é louco e... Pô, mas assim, tu tava falando que no primeiro round ele tava te batendo e tal, tu tava só bloqueando no revidor. E aí quando tu sentou lá, foi isso que os caras do cornet falaram? É, tipo, na realidade o Macaco começou a falar primeiro, mandou eu respirar, né, mas eu sentei normal, mandou eu respirar, tipo, falou pra mim, tipo, pra mim poder soltar mais o jogo e o Lima, tipo, perguntou, você tá bem? Eu falei, tô bem e tal. Aí eu falei pra ele, ali, só colocar a mão nos meus olhos e tal, mas tô tranquilo e tal, o Lima falou, solta mais o jogo e tal. Soltar mais o jogo é dar porrada. Soltar mais, sabe, se soltar mais, vamos fazer aquilo que a gente programou, levanta a mão esquerda, né, porque era, tipo, que ele batia com a mão direita, levanta a mão esquerda. E aí, tipo, eu voltei, já, tranquilão, e falei, vambora. Vamos lá, vamos testar um socão aqui. Vamos testar pra ver se eu acerto aí. Mas tu, eu aposto que tu não enxerga nem a cara dele direito, né? Não, eu vi o três, né, eu tô batendo no do meio, tá tudo certo. Tá ligado? Aí eu falei, continua nessa mesma técnica, três, cara, pra mim tá perfeito, tô batendo no do meio, tô acertando. Entendeu? Então, por enquanto, tá bom.